Fala pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos de volta aqui online no Copa Restaurante. A gente está aqui para pegar um pouco do clima, do jogo. Vai ser um jogo difícil para o São Paulo. A gente fez um resultado razoável aqui no Morumbi, ganhamos de 1 a 0. E a gente espera que a mesma raça que nós vimos aqui no Morumbi, a gente veja no Horto hoje. O São Paulo veio aí na notícia da semana que o Maicon provavelmente não jogaria, mas ele vai jogar. O Atlético aí vem com alguns desfalques, o Robinho não joga. E a gente vai mostrar para você aí que às vezes não tem como vir ao estádio, não tem como vir ao Morumbi, não tem como acompanhar. A gente vai te mostrar um pouquinho do ambiente de o que essa torcida louca faz aqui nesse restaurante em dia de jogo. A gente acompanhou aqui pela Fox, o time do São Paulo já chegou ao estádio, o do Atlético acabou de chegar também. Todo mundo muito apreensivo, a gente viu algumas coisas que eles soltaram, parece que rojões na porta do hotel que o São Paulo estava hospedado. Mas a gente acredita que isso não tenha interferido no ímbito aí do time e que eles vão conseguir fazer uma boa partida e que vão aí encaminhar o São Paulo rumo às semifinais da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco a gente volta aí para entrevistar aqui o pessoal, para vocês sentirem um pouquinho de como vai estar esse clima de jogo. E se Deus quiser o São Paulo vai sair com a vitória aí. Valeu, arquibancada! É, são muitas emoções agora nessa quarta-feira. A gente está acompanhando aqui o que o pessoal está falando nos comentários do YouTube. E sobre o jogo contra o Internacional, os ingressos já estão à venda. Então, se você é sócio torcedor, corre lá no site, garante o seu ingresso, porque agora, acho que mais do que nunca, a gente viu que o São Paulo, ele é um São Paulo diferente com a torcida, quando a torcida acompanha, quando a torcida está lá junto. Então, vai lá no site, sócio torcedor. Se você não é sócio torcedor, vai lá, vira sócio torcedor, ajude o São Paulo, porque ele precisa de você. A gente acabou também de receber a informação que o professor Muricy já deixou o hospital. Então, aqui, em nome do São Paulo, em nome do arquibancada tricolor, a gente deseja melhoras ao professor Muricy, em agradecimento, em memória de tudo que ele já fez pelo São Paulo Futebol Clube. A gente continua acompanhando aqui os comentários. Eu queria mandar um beijo para o pessoal de Minas Gerais. Tem um pessoal aqui que a gente conhece que está aí em Minas, foi para o Horto, vai acompanhar o jogo. E a gente quer mandar um grande beijo para todos os São Paulinos de Belo Horizonte, de Minas Gerais. A gente também quer mandar um beijo para você, atleticano, que soltou os rojões na porta do hotel, sem saber que o hotel era acústico. Então, um grande beijo para você também, que tentou atrapalhar e não conseguiu, porque o São Paulo vai sair com a vitória hoje, se Deus quiser. Um beijo também para o pessoal de Porto Alegre, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Manaus e do Piauí. É isso aí, pessoal. Fica aí no link, acompanha, que daqui a pouco a gente volta para mostrar mais um pouquinho para vocês antes do jogo. E sobre a transmissão, que o pessoal também está perguntando bastante, a gente não vai fazer transmissão por conta de direitos de imagem. A gente corre o risco de acabar saindo do ar, se fizer essa transmissão. Então, por esse motivo, a gente não vai fazer, mas a gente vai continuar informando vocês, a gente vai continuar acompanhando tudo para vocês. E quando sair gol, quando sair qualquer coisa, a gente volta para mostrar para vocês, para deixar o torcedor São Paulino super bem informado. É isso aí, valeu, arquibancada. Boa noite aí para você que está acompanhando a transmissão faz um tempo, a gente está de volta aqui no Copa. E olá para você que está acompanhando a transmissão agora. E eu tenho uma novidade para você. Hoje, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o Arquibancada Tricolor vai soltar uma promoção lá no Twitter, para você poder assistir o jogo na faixa no domingo com o camarote Rock Hips e com o Arquibancada Tricolor. Então, vai lá, segue arroba ARQ Tricolor no Twitter e fica por dentro da nossa promoção. Porque imagina só, vê o Tricolor aqui no Morumbi e na faixa só com o Arquibancada Tricolor e com o Rock Hips, né? Estou lendo aqui alguns comentários e eu vou soltar para vocês a escalação do time de São Paulo que o pessoal está perguntando bastante. A escalação oficial já saiu e o São Paulo vem com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio, Mena, Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Kelvin, Michel Bastos e Caleri. O pessoal também está perguntando sobre o time do Atlético, que vem bem desfalcado, o Robinho não vai jogar. E o time do Atlético vem com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo, Douglas Santos, Leandro Donizete, Eduardo Patrick, Cáceres, Carlos e Lucas Prato. Vou mandar agora que a gente pediu para o pessoal, está mandando perguntas aqui, pedindo abraço, beijo. Então vamos lá, eu quero mandar um beijo para o Timóteo do Família Morumbi, lá de Santos. Um beijo do Arquibancada Tricolor para o Família Morumbi, um beijo também para a Presidente Prudente. Um beijo lá para o pessoal de BH que está cobrando bastante, tem muito São Paulino lá em BH. Seja você que está assistindo no estádio, lá no Orto, ou seja você que está lá num bar, um beijo para você, torcedor São Paulino. Vamos aí empurrar, apoiar o nosso time rumo à classificação hoje. Um beijo também para o pessoal que está acompanhando a gente lá no Facebook. A gente não consegue ler porque é muita mensagem. Então um beijo para todo mundo que está acompanhando aí a nossa transmissão. A gente fica muito feliz, muito contente em ter aí a torcida sempre acompanhando, a torcida confiando no nosso trabalho. E agora a gente vai passar lá para a Bárbara, que está lá dentro do Copa e vai fazer uma entrevista para a gente conseguir sentir um pouquinho mais o clima do jogo. Faltam aí aproximadamente meia hora e vamos ver. Bárbara, com quem você está aí? Conta para mim. Fala pessoal da arquibancada, tricolor, Nath. E o pessoal aí, olha com quem eu estou, com o Daniel Perrone. Daniel, a expectativa para o jogo de hoje? A expectativa é grande, né? O time do São Paulo vem pela primeira vez com, vamos dizer assim, uma escalação ideal, né? Com uma vantagem pequena, porém, para Libertadores gigantesca. Vamos enfrentar um estádio lotado de atleticanos alucinados, tão alucinados quanto nós, tricolores. Jogo dificílimo, o Atlético mesmo desfalcado aí de três jogadores, inclusive o Robinho, que não vai jogar. E que é um jogador asa negra sempre para a gente, sempre foi bem contra a gente. Eles vêm aí com aquela estigma de orto e etc. A gente tem que passar por eles aí de qualquer jeito. Eu estimo aí uma classificação. Eu não vou chutar resultado. Por mim, podia até ser uma goleada para o Atlético, vai um 5x4 para eles. Interessa. O importante é que a gente passe aí para a semifinal e que isso vai ser muito bom para a nossa torcida e também para os jogadores que estão muito confiantes e, de certa forma, também retribuindo todo o carinho que o torcedor teve com eles. Daniel, se fosse para pegar um time na semifinal, o São Paulo, aconselharia algum? Eu acho assim, eu acho estranho. Acho que primeiro a gente precisa estar na semifinal. Mas se for para pegar algum time, eu preferia que não fosse um time argentino, por dois motivos. Primeiro, que seria muito mais legal uma final com um time argentino. Uma hipotética final. E segundo, que se a gente pegar, por exemplo, o Pumas, que pode estar aí no nosso caminho, caso duas equipes argentinas estejam na semifinal e eles vão ter que se cruzar, o Pumas jogaria sem pré-temporada, porque eles vão estar no início da temporada deles. Então, eles estariam ainda no início de temporada. Seria talvez uma vantagem, mas com a paralisação do campeonato, eu não vejo tão vantagem assim. Eu acho mais assim, pela plástica da Libertadores, um São Paulo contra um time argentino. Mas isso não quer dizer que o São Paulo já esteja dentro, hein? Vamos deixar bem claro que a gente precisa passar por esse duelo de titãs hoje. Colocar os pés no chão e vamos tentar a classificação, né, Daniel? Os pés no chão e a bola no chão e a bola na cabeça do Caleri, que é gol. Isso mesmo. Obrigada, Daniel. Obrigada, arquibancada. Que é isso, meu. Vocês são o portal oficial aí do torcedor. Meu, o canal é demais, cada vez mais crescendo, meu, e tô com vocês. Obrigada, tamo junto. Valeu, arquibancada. Pessoal, estamos de volta aqui e é agora. Tudo ou nada. Falta aí 10, 15 minutinhos para o início da partida. Mas a gente confia aí, o São Paulo se preparou muito bem aí nessa semana para esse jogo. A gente criei que o time vem preparado, vem focado. A gente espera que a mesma raça, como foi dito no início da transmissão, a mesma vontade que a gente viu aqui no Morumbi, a gente veja lá no Horto, que o São Paulo saia com a vitória. E aí, seja o que Deus quiser. A gente sabe também que o Atlético se preparou muito bem, mas é o São Paulo, é a camisa que entorta o varal. E não vai ter Atlético, não vai ter Lucas Prato, não vai ter pra ninguém no jogo de hoje. O São Paulo aí vai voltar pra casa com a vitória e classificado aí pra semis-finais. Continua com a gente aí no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente vai postando gols, vai atualizando aí quem não puder assistir, quem não puder estar assistindo aí ao jogo. Continuem com a gente que no intervalo a gente volta pra comentar o primeiro tempo da partida e vão mandando perguntas enquanto isso aí nos comentários aqui no YouTube, no Instagram. Manda aí pra gente a sua pergunta, o seu alô, quem sabe você não apareça aqui com a gente. Bom jogo pra nós e um ótimo primeiro tempo aí. Valeu, arquibancada! Fala pessoal, voltamos aqui ao vivo no YouTube. Eu já tô aqui meio sem voz já. Esse primeiro tempo aí me arrancou bons gritos, bons xingos, bons palavrões. O São Paulo perde nesse final de primeiro tempo, 2x1 pro Atlético. Mesmo assim, esse resultado aí classifica o São Paulo por conta do gol aqui no Morumbi e por conta do gol fora de casa, né? O São Paulo se perdeu um pouco no começo do jogo. Foi quando o Atlético aproveitou essa deixa e fez os dois gols. Mas depois o São Paulo se organizou, organizou atrás, organizou o meio de campo e conseguiu aí, com fez de cabeça, 2x1 aí pro Atlético Mineiro. O São Paulo vem errando aí alguns passes. No primeiro gol que o São Paulo levou, até mesmo a gente pode atribuir aí uma falha do Denis. Mas assim, o time tá indo bem, o time tá caminhando, o time voltou a se achar no jogo. É meio clichê a gente falar isso, mas o Atlético ele sentiu depois que tomou o gol. O São Paulo ali parece que voltou a tomar as rédeas da partida. Fez um bom final de primeiro tempo aí, conseguiu bons chutes a gol. E agora a gente espera que no segundo tempo o São Paulo volte com essa mesma gana, com essa mesma vontade e faça aí pelo menos mais um gol, porque se o São Paulo empata, o Atlético tem que fazer mais dois e aí complica um pouco a situação pra eles. É isso que a gente espera, que o Tricolor volte com essa mesma vontade pra que a gente possa aí fazer um bom segundo tempo, garantir o resultado, garantir a vitória ou o empate que nos garante na próxima fase da Libertadores. Agora vamos ver com quem que é a Bárbara. Bárbara tá lá dentro do Copa, conversando. Vamos ver aí o que os torcedores acharam desse primeiro tempo. E aí, Bárbara, como tá o clima aí dentro do Copa? Fala, pessoal da arquibancada Tricolor. Tô aqui com o Douglas. Douglas, o que você acha do primeiro tempo? Eu acho que a minha voz já dá pra dizer tudo, né? Tô sem voz. O time começou nervoso. Levamos dois gols, oito minutos, nove minutos. Aí, sentou a bola, acalmou, começamos a tocar, conseguimos um gol. E agora o time tem que ir pra cima e buscar esse empate, porque esse resultado é muito perigoso. E eu não quero ficar sem voz, porque amanhã eu trabalho e a semana que vem ali. E aí, em julho eu preciso estar na semifinal bem, né? Sim, sim, precisamos. Precisamos. Você acha que tem que mudar alguma coisa? Não, eu acho que na verdade o time tá jogando direito. Ainda eu acho que não é hora de mudar, não. Deixa o time assim, vamos sentir os primeiros vinte minutos, que eu acho que o Atlético vai vir pra cima. E precisando, então, recompor a defesa, porque o Maico já amarelou, entrar com um na defesa. Ou se não, se eles abrirem mesmo, botar velocidade e buscar esse empate aí. Que eu acho que dá, assim, a gente vai buscar essa vitória aí. Boa, Douglas. Vamos pra semifinal, pelo amor de Deus. Vamos, com certeza. Eu quero ver aí o próximo adversário aí. O único Atlético que tem que botar medo na gente é o Atlético de Madrid. O resto não pode, não. Tem algum principal que você acha que pode pegar o São Paulo? Chuta um time aí. Na verdade, os outros times que estão na Libertadores são todos perigosos. Os argentinos, pela tradição, que tá jogando bem. O Atlético Nacional tá com o time entrosadinho, tocando bem. Eu acho que é só esses três. Porque o Nacional, acho que não vem forte, não. E o São Paulo, pela camisa. É um peso, é um time que tá se entrosando com o tempo. O Bausa acertou o time direitinho. E eu acredito, sim. Semifinal e, se Deus quiser, estamos na final. Quem vir agora é lucro. Boa, obrigada, viu, Douglas. Não vou tirar a sua voz, não. Vamos manter pra segundo tempo. Vamos lá, São Paulo. Obrigada, arquivancada. Valeu. Fala, pessoal. A gente não tem nem... A gente tem o que falar. Não tem nem o que falar. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Mas mesmo assim... Ganhamos! Classificados pra semifinais da Copa Libertadores na América. Depois de muitos anos, o São Paulo volta a disputar a semifinal da Libertadores. E assim, Libertadores é diferente pro torcedor são paulino. Vai São Paulo, caralho! Depois de 10 anos, Nath. Depois de 10 anos longe. Na semifinal. Peraí, então agora é em 2010. 2010, tá? 2010, só. É, 2010. Relé. Mas estamos nas semifinais. Aí a gente espera a definição amanhã do jogo Atlético e Rosário. Lindas, lindas. Vamos, São Paulo! É tetra, caralho! É tetra! É isso aí pessoal, a gente pode sentir aqui como tá o ambiente no Copa. São lindas, maravilhosas. Toda São Paulina é maravilhosa. É isso aí pessoal, a gente não tem nem o que falar, estamos sem voz já, né? O jogo foi tranquilo, tranquilo. Eu não tive dificuldade nenhuma. A voz é que eu tô rouco. Entrevistei ele no começo, tá assim? Desde o começo, por quê? Mas foi tranquilão. Estamos esperando o Atlético agora. O de Madrid, lá em Tóquio. Aê, ó. Quero todos os torcedores de São Paulo assim. Vá na nossa página no Facebook, na nossa última foto no Instagram. E comenta lá o que você achou do jogo. Qual foi a sua emoção. Ó, e não esquece que agorinha vai sair a promoção. Você quer assistir São Paulo e Inter? Inter, domingo, ó, no Morumbi. É, com o camarada de Rock Hips na faixa. Então fica de olho aí nas redes sociais do Arquibancada Tricolor e saiba como participar, né? Vamos lá. E até domingo. Um mês pra Libertadores agora. Vamos esperar acalmar o coração que tá osso. Mas domingo tem campeonato brasileiro, São Paulo e Internacional. Vamos ao Morumbi, você que é sócio torcedor, já tá aberto a compra. Vamos lá, quem sabe a gente não se encontra lá e a gente não marca uma entrevista bem bacana, né? Valeu, valeu. Valeu, pessoal, valeu. Arquibancada, vamos São Paulo.